Vamos agora para o sul do estado. Olha que situação grave aconteceu por lá, hein? Uma estudante está internada após ter 48% do corpo queimado num acidente que aconteceu numa atividade escolar em Cachoeiro de Itapemirim. Isso foi enquanto ela ensaiava com um grupo de dança na escola. Samuel de Fraga, meu Deus, boa noite pra você. Oi, Dani, boa noite pra você e pra todos. Olha isso mesmo, adolescente, tem 17 anos e teve mais de 40% do corpo queimado e está internada na UTI do Hospital Jaime dos Santos Neves, na Serra. O caso aconteceu nesta escola, no bairro Jardim América, na última terça-feira, durante um ensaio de dança. A aluna tem 17 anos e teve mais de 40% do corpo queimado. Segundo as informações, além da aluna, uma professora também se feriu ao tentar conter as chamas, abraçando o adolescente e rolando pelo chão. Ela está internada em um hospital particular aqui em Cachoeiro. Os alunos estavam ensaiando para um projeto de dança sobre as Olimpíadas e a aluna segurava uma espécie de pira olímpica e, segundo as informações, acabaram utilizando o álcool. E ainda não se sabe como o acidente aconteceu, mas a menina acabou tendo cerca de 40% do corpo queimado com queimaduras de primeiro e terceiro grau. Após o acidente, a aluna foi encaminhada para a Santa Casa de Cachoeiro e depois para o Hospital Jaime dos Santos Neves, na Serra, onde se encontra entubada na UTI. E, de acordo com o último boletim médico repassado pela família, a adolescente não corre risco de morte e segue recebendo atendimento intensivo. Através de notas, a CEDU informou que, desde o acidente, está acompanhando e oferecendo todo o suporte necessário à estudante e também para a família dela e que as circunstâncias do acidente ainda estão sendo apuradas. Olha, em uma operação da Polícia Federal e Polícia Rodoviária Federal foram apreendidos 80 mil maços de cigarros. Os agentes abordaram um caminhão baú, onde foram encontradas 160 caixas de cigarros, num total de 1,6 milhão de cigarros vindos do Paraguai. Ao ser abordado, o motorista disse que desconhecia o conteúdo da carga e que pegou o caminhão já carregado em Nova Iguaçu, no Rio de Janeiro, a pedido de um amigo e que entregaria a carga em um poço de combustíveis em Alegre e que receberia R$ 1.500,00 pelo transporte. No interior do veículo, os policiais encontraram ainda cinco placas de identificação veicular avulsas. O caminhão foi retido na unidade operacional da PRF, em Itapemirim. A ocorrência foi encaminhada para a Polícia Federal de Cachoeiro. Uma câmera de monitoramento flagrou um acidente entre um caminhão e uma moto na Avenida Aristides Campos, no bairro Nova Brasília. No vídeo, é possível ver quando o trânsito para e uma motocicleta segue pela direita e, ao tentar desviar de outro carro que parou à sua frente, o motociclista tenta acessar a pista pelo outro lado, momento em que a moto é atingida por um caminhão que seguia logo atrás. O motociclista sofre uma queda e se levanta. E, enquanto ele tenta arrastar a moto, o caminhão tenta seguir caminho e ainda arrasta a moto novamente e depois para. O acidente aconteceu na tarde desta quarta-feira, na Avenida Aristides Campos, que possui um intenso tráfego de veículos de todos os tipos e é um acesso mais rápido para quem quer passar por Cachoeiro sem precisar acessar o centro da cidade. E um outro acidente deixou moradores de Atilviváqua sem fornecimento de energia elétrica nesta quarta-feira. O acidente foi entre um carro e uma moto na S289, próximo ao Parque de Exposição de Atilviváqua. A dinâmica não foi informada. O carro acabou atingindo um poste que caiu às margens da via. O estado de saúde das vítimas não foi informado. Em nota, a EDP disse que imediatamente enviou técnicos ao local para substituição do poste atingido e para reestabelecer o fornecimento de energia. Em Itapimirim, durante o patrulhamento, a polícia apreendeu uma pistola calibre .45 com 13 munições, um carregador com mais 22 munições do mesmo calibre, além de um aparelho celular e dinheiro. Todo o material estava em um veículo que foi abordado. Após os PMs receberem informações que no carro havia um homem armado, o homem recebeu voz de prisão e foi encaminhado à delegacia do município. Na localidade de Graúna, em Itapimirim, a polícia apreendeu uma arma, munições, crack e cocaína, após receberem informações de que indivíduos estariam em uma construção traficando e estavam armados. Os suspeitos não foram localizados. O material apreendido foi encaminhado à delegacia regional de Itapimirim. Em Cachoeira, a polícia apreendeu 20 tabletes de maconha, pesando cerca de 20 quilos, após receber informações de que a droga estaria em um carro chegando na cidade. Foi feito um cerco na região do bairro União, onde o veículo foi interceptado. Na casa do motorista, foi apreendido um revólver calibre .38, várias munições, sendo 16 delas de armamento de uso restrito, mais 235 gramas de maconha e R$ 10.650 em dinheiro. O suspeito e o material foram encaminhados para a delegacia do município. Olha, a Polícia Federal deflagrou nesta quarta-feira uma operação com o objetivo de desarticular um grupo criminoso envolvido na fabricação e distribuição ilegal de substâncias e anabolizantes aqui na região sul. A Operação Silagem teve início na manhã desta quarta-feira, com mais de 40 policiais federais para o cumprimento de 11 mandados de busca e apreensão em endereços ligados aos investigados, incluindo residências e lojas de suplementos localizadas em Cachoeiro, Marataízes e também Castelo e Anchieta. A operação teve início em 2021, após a descoberta de um laboratório clandestino para a fabricação de anabolizantes em Piuma. Durante as investigações, descobriu-se também que o material utilizado para a produção dos anabolizantes eram importados de forma ilegal de países como China e Paraguai. O objetivo da operação é coibir a disseminação de substâncias sem registro na Anvisa, que podem causar danos à saúde dos consumidores, devido ao desconhecimento sobre a real composição dos produtos, uso indiscriminado e sem qualquer orientação médica. Os investigados, sem prejuízos de outros delitos, poderão responder pelo crime de falsificação, corrupção, adulteração ou alteração de produtos destinados a fins terapêuticos ou medicinais, cuja pena pode chegar a 15 anos de reclusão e multa. Daniel, eu fico por aqui, te encontro na edição de amanhã, eu te espero. Até lá, hein!